E mano, olha aí rapaziada, eu estou aqui para o meu camarado, eu não vou colocar essa traje, não, não, vamos só mostrar aqui rapidão, vamos lá, aqui ó, óculos, aí também temos traje no lozinho, né mano, vamos mostrar rapidinho para vocês, ó, vamos traje no lozinho aqui, no primeiro filme, temos traje dos quadrinhos e dos desenhos também, temos traje do Scarlet Spider, temos traje do Venom, temos traje do Oriente, é só você correr, correr, correr e pular, e aí já ativa as garras, temos traje do Oriente, falo dos quadrinhos, temos traje do Tom Holland primeiro, temos traje do Peter Parker, e temos traje também do Tom, do Tom Maguire de Simbionte. Não sei, não sei, não sei, não sei, bora, bora, Homem-Aranha se volta para casa, Homem-Aranha Tom Maguire primeiro, traje, não sei, de volta ao lar, Duende Verde, Duende Verde do Naranhas, é, bicho vermelho que eu não sei, vamos lá, traje longe de casa, Aranha de Ferro, traje Galáxia, traje Galáxia, do Aranha, né, Galáxia isso aqui, ó, e traje do Sem Volta para casa, nem é nem para mostrar direito, né, bora agora só mostrar aqui os homens logo, que ó, temos o qualificinho é gigante, e também temos o Doutor Kitagas, temos o Green Lobby, que é o Green Verde, temos o Kraven, temos o Lagarto, temos o Mistério, temos o Rei do Crime, temos o Reno, e temos o Homem-Aranha. E também, por último, temos os itens, né, mano, que são, esses, esses aqui são os mais importantes, então vou mostrar os itens do Homem-Aranha, o resto aí, vocês vão ver, né, Tem que ter que ter que beber, e, tem que ter que ter que ver se eu está perdendo, você vai até aqui, é só você dar um pulo assim, ó, esperar você cair, e aí daqui a pouco você já está indo para frente, ó, ó, só olha, da hora, né, deixa eu voltar, E escadas Tá aqui Cheguei Beleza Esse aqui são os itens E esse aqui também é o celular, tá rapaziada Esse aqui é o celular, esse aqui é o bagulho da shield E também temos uma linha aqui, mano Que você pode ver que você tá com o traje aqui, mano E peraí, é só isso mesmo, cara? É só isso mesmo E bom, essa skin aqui eu tô contando do Ntech não Do Authentic Gaming Porque eu não achei nenhuma skin melhor, né? E bom, eu sei que o vídeo foi curto Tipo, pra mostrar só um pouquinho de addon Eu sei, tô ligado Mas não foi curto não, cara Porque ainda temos uns spawns Mas eu vou mostrar os spawns mais importantes Pelo spawn do Carnage Mistério, do Venom Mano, eu vou pegar os vilões, tá rapaziada? Eu vou pegar só os vilões Pode ser? Vou pegar só os vilões Eu vou pegar os máximos que eu puder, né, mano? Eu vou pegar o máximo que eu puder É, mano Esse aqui são os vilões que eu consigo spawnar, mano E bom, os outros podem verem por aí, mano Porque é muito spawn Sério E o celular não aguenta tudo isso Então, é só isso mesmo, rapaziada Então, tchau! 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 Tchau!